Interrompemos essa musiquinha tediosa de Natal para uma mensagem urgente que o Papai Samuel, o Papai Noel judeu, gravou para BSS Brasil. Olá pessoal, eu sou o Papai Samuel, Papai Noel judeu, certo? E a primeira coisa que eu ia dizer nesse vídeo é, não sei por que esse fundo cheio dessas coisinhas de neve aí. Não tem neve no Brasil no Natal. Na verdade, não tem neve no Brasil. Brasileiro é muito imbecil, muito imbecil mesmo. Só não fala mais mal deles, porque eles umplanologinha quando chega a época de final de ano, não pode estragar a freiesia, não é? E ai de você se reclamar? Eu não estou usando vermelho e portanto não é Papai Noel. Eu não tenho de ver vermelho o ano inteiro, não tenho de usar vermelho. O pai é da Lula já, é bom. Já, é bom. Não tem pra estar usando vermelho, vermelho. Já basta esse orrinho vermelho aí. Eu boto onde a camisa eu quiser, tá bom? Tá. Tá bom, eu não vou mais reclamar. Eu não gosto de reclamar. E não gosto que vocês reclamem quando eu reclamo também. Bom, vamos lá. Oi, vem. Esse povo é muito estranho, não? Então, aliás, essa barba é muito estranha. Lembra-lhe, não compra mais dessa barba no evento, tá bom? A barba do ano passado era melhor. Então, eu estou aí pra falar sobre... Ah, sim, sim. Sobre a promoção de Orpium Software. Orpium Software. E nome mais imbecil cumprido pra uma empresa. Bota IBM, muito mais curtinho, tá vendo? Microsoft. Bem rápido. Orpium Software. Esse negócio não vai pra frente de jeito nenhum. Mas tudo bem, eles me pagaram. Eu tenho de gravar a mensagem, tá bom? E a mensagem é o seguinte. A Black... Orpium Software... Oi, vem. A Black... Orpium Software vai dar um notebook de presente na semana anterior ao Natal. E pra ganhar notebook de presente, você não precisa ser um bom menino nem boa menina, não. E se fosse assim, a gente não dava presente pra ninguém. Ninguém empresta mesmo nessa porcaria de mundo. Mas é o seguinte. Para ganhar o notebook, você precisa ser assinante da Anal. É um truque deles pra ganhar assinante, tá? Precisa ser assinante da Anal. Precisa dar like nesse vídeo aí. Mesmo que não like, todo mundo vai dar like. E todo mundo ganhar notebook, tá? E além do mais, eles vão comprar notebook lá no lojinha. Então, melhor ainda. Então. É... Homem, eu tava falando, né? Eu tava falando? Tava. Tava falando. Eu tava falando o seguinte. E... E... Ah, sim. E vão dar notebook de presente no Natal. Na semana anterior do Natal, vão sortear nesse tal de Pods Orpium. Nesse tal de Pods Orpium, vai ter sorteio. Eles vão sortear esse notebook pra dar de presente processo. E esse notebook é um notebook. Tem uma tela, tem ele tecladinho. E as pessoas vão batendo, elas tem linha ali feito maluco. Eu não entendo porcaria nenhuma disso. Mas todo mundo gosta. Então, vamos lá. E vende muito no lojinha. Vende muito nessa época do Natal. E, além do mais, a Pods Orpium Software está fazendo uma campanha pra você doar notebook e dar presente pra outras pessoas que não têm. Então, se você tem um notebook parado em casa, se tem um computador desktop, desktop... Parece idish esse negócio. Bom, você tem computador notebook ou desktop, você pega e manda uma mensagem lá para o Pods Orpium Software. E lá, eles vão achar uma pessoa e ganhar o seu computador. Ganhar, não é dar um ganho, não. Ganhar mesmo. Você pega e manda pra ela. E aí, você pode fazer uma pessoa feliz no Natal. Do jeito que a Black Software vai fazer o ganhador do notebook feliz também. E é isso que eu tinha a dizer. Não, na verdade, eu tenho muito mais a dizer. Eu gosto de falar, falar, falar. Mas, infelizmente, eu tenho tempo contado. E também a produção vai ficar... Ah, não sei se esse pessoal vai me... Ah, não sei. Não sei, não sei. Não sei mesmo. Então, primeira vez que faz negócio com eles. Não sei. Não pode ir ofiando assim direto, não. Mas, então, assina o canal, dá like no vídeo e vai ocorrer a um notebook. É isso, né? É isso. É isso mesmo, tá bom? Falo com vocês no Natal. Ou antes também. Onde eu quiser. Eu falo o que eu quiser. Ora. Tchau. Neste momento, desface a Rede Nacional para ouvir a palavra do Papai Samuel, o Papai Noel judeu.